Já tudo dorme Depois um vulto de roupagem preta No cemitério com vagar entrou Junto ao sepulcro, se curvando ao meio Com tristes frases nesta voz falou Perdão em minha, se roubei-te a vida Se fui impuro, fui cruel ousado Perdão em minha, se manchei teus lábios Perdão em minha, para um desgraçado Monstro tirano, pra que vens agora? Lembrar-me as mágoas que por ti passei Lá nesse mundo em que vivi chorando Desde esse instante em que te vi, te amei Chegou a hora de tomar vingança Mas tu, ingrata, não terás perdão Deus não perdoa as tuas culpas todas Castigo justo tu terás então Perdi as flores da capela virgem Cedi ao crime que perdão não tinha Mas tu manchaste minha vida honesta Depois zombaste da fraqueza minha Ai quantas vezes a meus pés curvado Dava-me prova do teu puro amor Quando eu julgava que tu fosses anjo Não via o fundo desse olhar traidor Mas eis que um corpo resvalando a terra Tombou de chofre sobre a terra fria E quando a aurora despontou na lousa Um corpo inerte a dormitar se via Tu manchaste quando a auroraoured a terra E as por aliás E as por aliás Tu manchaste já Obrigado.